André Machangaíça, por que saiu da Frelimo para fundar a Renamo? André Matande Machangaíça foi o primeiro comandante em chefe da resistência nacional de Moçambique, Renamo, movimento armado onde ele foi um dos fundadores, em 1975, na antiga Rodésia. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da história de André Machangaíça. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. André Machangaíça nasceu no dia 18 de março de 1950, em Gorongosa, Moçambique. André Machangaíça ingressou na Frelimo em 1972 e após a vitória da Frelimo em 1975, tornou-se independente estacionado no Dundo. Foi punido por furto com a expulsão do exército moçambicano das Forças Armadas de Moçambique e colocado num campo de reeducação em Gorongosa. André Machangaíça foi libertado durante um ataque ao acampamento pelas forças rhodesianas e foi levado para a Rodésia. O André, como nasceu na zona da fronteira da província de Manica com a Rodésia, falava chona e conhecia muito bem a zona fronteiriça. Tinha alguns familiares na zona de Gorongosa que ajudaram o André a fugir, isto em dezembro de 1976 e o plano era de ele fugir para a Rodésia. O André fugiu para a casa dos seus familiares na província de Manica, localidade de Xerara, que se situa a cerca de 500 metros da fronteira. Esteve em Xerara dez dias a fazer o reconhecimento do terreno e a ver qual seria a melhor rota para ir para a Rodésia. Quando saiu de Moçambique e entrou na Rodésia, foi preso pelas autoridades rhodesianas e ficou 15 dias detido a ser interrogado. Queriam saber se ele era um espião ao serviço de Mugabe e da Frelimo. A RENAMO nasce em princípios de 1977 e este nasce de um conjunto de razões, circunstâncias, vontades, sentimentos e ressentimentos da população sobre o modelo da governação chefiado por Samora Machel. Vamos contar algumas causas que levaram à formação do Partido RENAMO. Dentro das especificidades de Moçambique, pode-se considerar que a luta de libertação nacional iniciada em 1961 pela Frente de Libertação de Moçambique e Frelimo, liderada na época por Eduardo Mungan, foi um importante fator na consolidação de sentimento nacional. Quando iniciada a luta, foi travada em nome de Moçambique e não dos macuas, macenas, mandaos, machopes. Não tinha, pois, uma configuração étnica e sim nacional. Essa questão é tão presente no processo de construção de um sentimento nacional que alguns dos erros moçambicanos então diretamente relacionados com as lutas de libertação, como é o caso de Mungan e Machel. Com a independência, o projeto de construção nacional pesada pela Frelimo passa a ser efetivado. Na visão do partido, a nação moçambicana deveria ser construída em bases modernas. Nessa medida, tudo aquilo que fosse considerado atrasado, retrogrado ou fonte de suspensão seria banido da sociedade. Nesse entendimento, tudo aquilo que fosse relacionado às tradições, como ritos de iniciação, casamento, culto aos antepassados, organização política e social, foi proibido. O Estado passou a controlar os principais meios de produção e agricultura. Três pontos dessa política oficial se destacaram. As aldeias comunais, o homem novo, os campos de reeducação. A postura adoptada pela Frelimo desagradou boa parte da sociedade, exceçãomente a que vivia nas zonas rurais. Na perspectiva dessas pessoas, o Estado moçambicano estava agindo da mesma forma repressora que o o Estado colonial, gerando assim um grande sentimento de insatisfação. Esse descontentamento foi canalizado por grupos contrários a Frelimo. Esses grupos iniciaram um movimento de desestabilização que culminou na guerra civil que durou 16 anos. Essa guerra foi travada pelo Partido Oficial Detentor do Poder e pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, que teve como mantenedores da sua frente guerrilha e regime segregacionista da Reduésia e do Abarteide da África do Sul. O fato é que os acontecimentos gerados pela guerra civil mudam a ideia de que seria uma nação moçambicana, dá-se uma ressignificação da identidade moçambicana, que se inicia com o desenrolar da guerra civil e se acentua com o fim do conflito. Essas mudanças podem ser observadas nas alterações operadas na Constituição, quando a pluralidade, a diferença cultural, passa a ser reconhecida e respeitada. Além disso, há um reconhecimento do valor, da tradição e dos chefes locais. As mudanças discursivas não são observadas somente na Carta Máxima do país, mas sim também na sua literatura. Agora vamos falar como foi fundado a RENAMO. A RENAMO surgiu como uma reação externa e interna às políticas do Partido Único no Poder, Afrolimo, constituindo-se num movimento armado que o combateu na guerra civil moçambicana. A RENAMO foi fundada em 1975, após a independência de Moçambique, como uma organização política anticomunista patrocinada pela Organização Central de Inteligência da Rodésia. A formação do partido, ainda como grupo de guerreiros de direita, se deu sob os hospícios do primeiro-ministro da Rodésia, Jan Smith, que procurava, por meio de RENAMO, impedir que o governo da Frilhimo fornecesse refúgio à União Nacional Africana do Zimbábue, uma organização militante que pretendia derrubar o governo rodésiano. A RENAMO começou as suas operações na província de Manica, centro de Moçambique, chefiados por André Matsangaíça, um dissidente da Frilhimo. A sua base principal era conhecida como Casa Banana. Matsangaíça foi morto pelas forças governamentais em Gorongosa no dia 17 de outubro de 1979, no ataque da RENAMO a uma oposição das forças governamentais. Depois de uma violenta luta pela sucessão, Afonso de Acama tornou-se o novo líder da RENAMO. Se não assistiu à história de Afonso de Acama, vai estar no card e na descrição. Esta luta colocou em confronto os dois comandantes imediatamente abaixo de Matsangaíça, um de nome Charlem e outro de Acama. Este último saiu vitorioso depois de ter sido apoiado pelos rodesianos e sul-africanos, tendo o primeiro sido abatido. Durante a Guerra Civil Moçambicana da década de 1980, a RENAMO também recebeu apoio da África do Sul. Nos Estados Unidos, a CIA e os conservadores fizeram um lobby para o apoio à RENAMO. No entanto, encontrou-se forte resistência por parte do Departamento do Estado. Que este disse não reconhecer ou negociar com a RENAMO, O governo britânico de Margareth apoiou no início, informalmente, a RENAMO, mas passou a apoiar a Frilhimo quando esta fechou a fronteira com a Rodésia, então considerando uma colônia rebelde. Provavelmente já ouviu falar da Guerra Civil em Moçambique. Antes de falarmos dela, deixe o seu like e subscreve-se no canal. A conquista da independência por Moçambique não significou o fim dos conflitos armados no país. Com o fim do colonialismo, a Frilhimo anunciou o controle do Estado moçambicano por meio de uma eleição interpartidária que elegeu Samora Machel presidente. A partir de então, o partido-governo iniciou a implementação de um projeto político de vertente marxista. Os chefes tradicionais pós-independência eram vistos pelo comando da Frilhimo como oportunistas corruptos que haviam lucrado muitos com seu papel de cobradores de impostos, recrutadores de mão de obra e agentes de policiamento local durante o colonialismo português. A forma como foi conduzida a luta da libertação nacional também gerou uma série de insatisfações e discordâncias entre alguns membros e dirigentes da Frilhimo. Essas diferenças nem sempre foram resolvidas diplomaticamente. Muitas vezes resultaram em expulsão ou rompimento com o movimento com o rumo socialista dado ao país pela Frilhimo. Aumentou o número de discordantes que logo se tornou opositores organizados. Além dos ex-integrantes da Frilhimo e das chefias, contabilizavam-se entre os contrários da Frilhimo ex-colônios portugueses que perderam tudo com a nacionalização de alguns setores da economia e o país que tinha comprometimento com a política segregacionista do apartheid. A insatisfação se deu também no plano político internacional. É importante lembrar que esses acontecimentos se deram em meio à conjuntura da Guerra Fria, quando o mundo estava alinhado a influências capitalistas lideradas pelos Estados Unidos ou socialistas controladas pela União Soviética. Os governos com base ideológica socialista na África não foram vistos com bons olhos, principalmente entre os países vizinhos, especificamente a rodeza de Alan Smith e o Partido Nacional da África do Sul, que comandavam aqueles países. Sendo que ambos adotavam a política do apartheid, Moçambique era uma base de apoio dos movimentos de resistência a esses governos racistas. Chegou a fechar fronteiras e suspender relações comerciais com a rodésia em 1976. De ideologia marxista-alanista da Frilhimo, resultou que, recém-nancida a nação, se tornasse, depois da independência, base central para os guerrilheiros da União Nacional Africana de Zimbábue, ZUMO, que era um movimento nacionalista que lutava contra o regime cengangacionista de Arrodésia do Sul. A Frilhimo apoiava também o Congresso Nacional Africano, ANC, na sua luta contra o governo de a maioria branca na África do Sul. Em consequência desses apoios, Arrodésia acolheu e fomentou um movimento de guerrilha contra o governo moçambicano, a resistência nacional moçambicana RENAMO, que também foi apoiado pelo regime da partida da África do Sul. A RENAMO era, acima de tudo, uma organização militar que não possuía uma ideologia claramente definida. A sua propaganda estruturava-se em torno de uma posição explícita às políticas da Frilhimo. O governo de Zian ofereceu espaço físico para a implementação de bases de treinamento militar da RENAMO, distribuiu armamentos que também vinham da África do Sul e permitiu a criação de uma rádio de propaganda antigovernamental. Foi a partir desse desenho geopolítico regional que se constituiu efetivamente a RENAMO. Foi comandada inicialmente por André Machangaíça, que iniciou contra o governo moçambicano um conflito armado que durou de 1976 a 1992. Com o fim do regime segregacionista na Arrodésia, agora Zimbábue, com a eleição do presidente Robert Mugabe em 1987, as forças da RENAMO são obrigadas a se deslocar para a África do Sul. Se não assistiu a história de Robert Mugabe, vai estar no Cade e na descrição, onde continuaram a receber importante apoio logístico das forças armadas deste país. A adesão de parte da população à RENAMO transformou a agressão externa contra as elites da Frilhimo numa guerra civil que derrubou 16 anos e tornou Moçambique um dos países mais pobres do mundo. Esse apoio basicamente da comunidade de rurais deu-se pela incompatibilidade do modelo de crescimento econômico da Frilhimo, que visava a criação de aldeias comunais e coletivação dos meios de produção. Essa estratégia de desenvolvimento rural foi aplicada em áreas em que a maioria das pessoas continuavam a viver de modo tradicional, ligadas à terra e às lideranças. Acordo com as palavras do Afonso de Acama, o presidente em exercício da RENAMO desde 1979, a guerra civil em Moçambique foi endossada e justificada pela falta de clareza na proclamação da independência e a implementação do governo por parte da Frilhimo, que não ia de acordo com a realidade. Isto é, se a Frilhimo não pautasse pela arrogância e crueldade, a RENAMO não teria espaço para atuar e nem existiria, porque a população não encontraria motivo para apoiar a guerrilha. Treinados na Rodésia e armados e assistidos pelo CEO e pelas forças especiais, os guerreiros da RENAMO têm o seu QG no sopo de Angorongosa e a sua ombla na província de Manica e a oeste enclavado entre Sofala e o Zimbábue. Este complexo logístico militar, na periferia do maciço de Angorongosa, cerca de 500 quilômetros a norte do curso do rio Punga e no coração das montanhas de Sofala, foi montado pela RENAMO com o apoio de serviços aéreos especiais da Rodésia a partir de 1979. Em 1979, Machangaiça foi nomeado pelos odesianos como líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, em um esforço para indigenizar os grupos rebeldes. Com o término da Guerra Civil, sob os termos de Acordo Geraldo Paz assinado em Roma a 4 de outubro de 1992, a RENAMO abandonou as armas e o converteu em um partido político. Neste período, com a dissolução da União Soviética e a conversão da Frelim em um partido social democrata, a RENAMO abandonou sua ideologia anticomunista, mas optou como substituição a esta uma ideologia populista e conservadora. Só para salientar que a grande parte do exército da RENAMO era construída por jovens indicados pelas autoridades tradicionais na sua zona de influência, ou era fruto das investidas nas aldeias em que adolescentes eram raptados. Os indivíduos recrutados pela RENAMO eram sujeitos a experiências de choque que visavam torná-los aptos ao combate. Esses acontecimentos também foram feitos pela Frelimo na luta pela independência. Após a morte de André Machangaiça ocorrida no auge da Guerra Civil Moçambicana, Afonso de Acama, no seguimento de uma violenta luta pelo poder dentro da organização, assumiu a liderança da RENAMO. Continuando o conflito com as forças governamentais até 1992, quando, a 4 de outubro, após prolongadas negociações, mediadas primeiramente pelo Conselho Cristão de Moçambique e, posteriormente, pela comunidade de Santo Egídio, com o apoio do governo italiano, Um acordo de paz assinado em Roma fez cessar as hostilidades e abriu caminho às primeiras eleições livres e multipartidárias em Moçambique, realizadas em 1994. Antigos membros da RENAMO comemoraram a morte de André Machangaiça, em Gorongosa, no dia 17 de outubro de 1997, embora o administrador da cidade tenha rejeitado o seu plano de construir um túmulo em sua memória. Em junho de 2007, uma rotunda municipal na cidade da Beira foi renomeada para André Machangaiça pela Assembleia Municipal da Beira, então, sob o controle da RENAMO. Nas eleições de 2008, Afrinlimo reassumiu o controle da Assembleia e tentou devolver a rotunda ao seu antigo nome. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like e subscreve-se no canal. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Não se esquece de sugerir um vídeo. Nos veremos no...